Oi, olha só, aproveitar a presença do nosso deputado que está presente já, segue isso aí dessa necessidade de estar hoje, porque vai ser muito importante, tá deputado? Vamos falar o último aqui, deputado, que ficou só tudo. A única, olha, então, é com o senhor mesmo. É bom ter um deputado que conhece, de polícia, conhece de ter atuado como coronel e uma excelente atuação, sempre exemplar a atuação e fazer uma grande diferença à frente da polícia militar. Então, antes do senhor ser deputado, o senhor é uma excelência na polícia militar. Meus parabéns, entendeu? A gente só ganha com isso, só estando deputado. Agora eu passo a palavra para o senhor Gilson. E aí eu vou passar para o coronel Dantas. É, uma passada na hora, né, a gente tem que tentar ser rápido, mas de qualquer forma eu queria deixar alguns princípios aqui, depois da apresentação, rapidamente eu vou seguir. Eu, o senhor Gilson Feitas Creio, secretário-executivo da Desperto, da Associação das Empresas de Serviços de Petróleo, de Bens e Serviços. Entidade essa, que tem, com seus associados, as 45 maiores empresas de bens e serviços mundiais. Essas empresas estão todas instaladas nessa região. Em nenhum país do mundo, elas estão juntas. Nem na Noruega, nem no Mar do Norte, nem no Porto do México, elas estão juntas. Então, isso é um ativo estratégico. Manter essas empresas no país é estratégico. A nossa agenda do petróleo, ela é decisiva para o país. Muito mais do que um projeto de desenvolvimento econômico, de projeto industrial de exploração e produção. A área do petróleo, ela é um projeto de desenvolvimento econômico e social. Você gera muitos empregos. A cada um bilhão de dólares de um investimento nessa indústria, você gera 25 mil empregos. E a segurança, discutivelmente, ela é decisiva para nós. Veja bem, por causa, infelizmente, né, eu queria fazer uma parência, em primeiro lugar, no total respeito à classe policial, às entidades típicas de Estado. Essas entidades é que vão salvar o Brasil. É a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público do Trabalho do Ministério Público, e os senhores aqui. É, eu fico muito feliz de ver, o que eu escutei hoje aqui, sou com música. É ótimo ouvir o que nós ouvimos aqui. A ordem precisa ser estabelecida, como está na nossa bandeira. Ordem e progresso. Sem ordem, não há progresso. E eu posso dizer com muita firmeza, os investimentos estão aí, a agenda do petróleo retoma, a gente está começando, já em nós aconteceu, a criminalidade aumentou muito com a queda da indústria do petróleo, principalmente na região que a gente trafega na Nitoral e Manilha, são 80 mil eixos por dia, e isso nós sofremos muito. Nós sofremos muito aí. Hoje, a indústria naval acabou. Aí você fala, mas não é nada que aconteceu, porque onde não há emprego, não pode haver segurança. É um tipo importantíssimo, que na visão do empresariado, você tem que ter inteligência policial. E a coisa mais importante, sem inteligência, não se faz nada. Nem no negócio, você tem que usar inteligência, você tem que ter investimentos e emprego. Aí tudo vai funcionar. Porque onde há emprego, onde há desenvolvimento, a segurança melhora automaticamente. As pessoas, às vezes, acabam indo para a marginalidade. Eu estou falando de especialistas aqui, eu sou um curioso. Mas é porque não tem emprego. Então, o investimento é decisivo, a gente tem que tomar. E isso vai acontecer, principalmente nessa região do Rio de Janeiro. Então, eu não vou, nem vou fazer a apresentação para não cansar as pessoas. Depois da análise, os números são fantásticos. A gente precisa disso. Nesse evento aqui, viu, Patrícia Mota, doutor Marcelo, doutora Sirene, todos os representantes da Polícia Civil e Militar. Eu nunca vi, eu nunca vi, num evento, tantas autoridades juntas. Isso é muito importante. Te mostra o comprometimento. Isso que está aqui é um investidor, é fundamental. Porque o investidor, ele olha, hoje eu tenho funcionários, dirigentes das nossas empresas, que não pegam mais a estrada. O que está acontecendo? Nós viramos reféns. Porque eu só posso sair de Macaré entre 8,5 e 2,5. Porque isso é horrível. Porque é a área que tem menos, menos ocorrência. Que é na parte da manhã cedo, você tem a noite, então é mais complicado. E veja bem, isso reflete no custo. Você tem uma reunião no Rio de Janeiro, você tem que dormir no Rio, vai para o hotel. E quando a gente não está se deslocando para essa região, o restaurante não fatura, o hotel não hospeda, o comércio não vende. Então eu acho que esse tipo de, meu amor, Deus respeita, eu estou muito feliz como brasileiro, tem 70 anos de idade, e continuo vibrando com esse país. E hoje eu me sinto mais seguro, porque a última barreira são vocês. Eu me sinto orgulhoso como brasileiro, de ver o trabalho que a polícia vem fazendo. E na hora que vocês chegam alguém disso aqui, na hora, vamos chamar a polícia. A polícia é decisiva. Aonde não há ordem, não há progresso. Eu não vou falar mais. Muito obrigado pela apresentação. E o respeito do brasileiro a todos vocês. Muito obrigado. Muito feliz com a presença tão ilustre, né, do nosso amigo Iis Gilson, representando a Associação Brasileira das Empresas do Serviço e Petróleo. E realmente, a BR-101 tem sido aí, não só a BR-101, mas também outros pontos como São Gonçalo, que tem tido várias arrastões. E a gente percebe isso no comércio, tendo à frente com o presidente da ASSIA, mas também sofrendo como dona de imobiliária, né. E eu percebo isso, eu percebo a queda do turismo, eu percebo a desistência da pessoa de vir passar aqui o seu veraneio, a casa de veraneio, porque normalmente aqui você mede a nossa cidade é pelas luzes dos prédios na beira da praia. E quando você passa hoje na orla da praia, mesmo sendo temporada, você vê tudo apagado. E isso é o que reflete pra gente que as pessoas não estão vindo. E nós também, sempre que você fala assim pra alguém, eu vou lá no Rio, ai, cuidado.